Corrê-se, vamos lá, vamos lá O segundo naquilo que a gente foi lá em Budapeste Tinha um trem de filha para fazer descanso a descer a pé Olha o trem descendo, Carolina Olha, olha essas árvores centenárias Maravilhosa Olha os troncos Maravilhosa Imagina as suas agora de chivar a descer Imagina você na pele do Bruce Willis Isso é bom Maravilhosa Moito Maravilhos Colocito Maravilha Vamos lá. Música Eu voulusive, você procurmm vai ficar com os prontos! Bem, eu podemos pegar um pouco mais. Eu posso pegar um pouco mais, mas eu posso pegar! É um pouco mais! Obrigado.